Graças e paz amados de Deus, e você está no meu, no seu, no nosso Point Teológico. E pra você que não me conhece, sou o Pastor Andação Porto, estamos aqui na internet da vida, compartilhando conhecimento, dicas teológicas, você que não é inscrito, venha fazer parte da família Point, se inscreva e ative o sininho das notificações. Isso, você que já é há muito tempo inscrito, compartilha o nosso vídeo aí, grupinho de WhatsApp, Facebook, isso, divulga aí pros amigos, nos ajuda a fazer esse canal crescer, e você também pode ser um apoiador desse canal. Isso, coloca no coração esse propósito de abençoar esse ministério, amém? E abaixo aqui na descrição tem o link do Apoia-se, você pode estar abençoando esse ministério, esse canal, a partir de 5 reais, 10 reais, faça esse propósito, Deus, me vista no reino, abençoe este canal, e caso você faça parte aí do nosso grupo de apoio, você vai estar entrando no nosso grupo do WhatsApp, e posteriormente, quando nós alcançarmos a meta financeira que tu apoia-se, você vai estar concorrendo todos os meses a um livro de teologia, caso você se torne apoiador do canal e se mantenha ativo ali mensalmente, amém? E a nossa dica de hoje é esta obra aqui, uma obra surpreendente, interessante demais, manual de demonologia, né? de Carlos Augusto Vailati, eu olhava assim de relance a capa, eu não tinha tentado, vi os anúncios, eu não tinha tentado para que era o Carlos Augusto Vailati, eu achava que era uma obra voltada para um viés mais devolucional, contudo, depois que eu descobri que era o Carlos Augusto Vailati, fiquei feliz, por quê? Porque é uma obra acadêmica, uma perspectiva aí da demonologia, cerca de Satanás e Demônios, dentro do Antigo Testamento, do Novo Testamento, através das obras pseudoepígrafas, através dos livros apócrifos, na cultura judaica, na cultura cananeia, é uma obra interessantíssima, 494 páginas, olha, bastante conteúdo, eu vou mostrar para vocês aqui o sumário, mas fique comigo até o fim do vídeo, que eu vou ler um trecho para você, do que ele considera aqui, como ele coloca aqui a pessoa, vamos ler aqui sabe o quê? Exorcismos, vamos ler um trechinho de exorcismo no Antigo Testamento e nos apócrifos, o que ele fala sobre isso, como era, o que os apócrifos falavam sobre exorcismos, expulsão de demônios, página 97, vou deixar marcado aqui, e vou mostrar primeiramente para você, o sumário, vamos lá, então, são duas páginas do sumário, você pode depois parar o vídeo aí para ler com calma cada divisão aí do capítulo, certo? Tem muito conteúdo, quase 500 páginas, uma obra de cunho acadêmico, capítulo 2, análise energética de Marcos 5, que fala sobre os endemoniados gadarenos, capítulo 3 também vai insistir nessa análise, certo? Capítulo 4 também, só que outras perspectivas, certo? Por exemplo, ele vai falar aqui no capítulo 1º sobre os demônios no período grego clássico, os demônios na Septuaginta, o que a Septuaginta fala sobre os demônios? Os demônios no século 1º depois de Cristo, Satanás no seu nome grego, Satanás e seus outros nomes, Satanás e os demônios, exorcismos dos pesquisas do epígrafos, exorcismos e exorcistas na tradição do judaísmo, então são temas interessantíssimos para a gente entender esse plano de fundo, para que possamos entender a Bíblia, nós precisamos também termos essa bagagem de conhecimento de fundo cultural, histórico, religioso, os papírios mágicos gregos, Jesus, o exorcista, morre, ok? Olha só, então, o que diz aqui na página 97, exorcismos no Antigo Testamento, então é um livro que tem bastante notas de rodapé, então o livro é uma obra sensacional nesse quesito, diz o seguinte, exorcismos no A.T. e nos apócrifos, já dissemos anteriormente que tanto os demônios como também os próprios exorcismos foram ambos exorcizados das páginas do A.T. botou em ferrascos exorcizados, e banilho para bem longe, dissemos ainda que este fato é bastante óbvio, pois não havendo demônios, consequentemente não haverá também exorcismos a serem efetuados, portanto, os dois únicos relatos sobre exorcismos, um encontrado em 1 Samuel, e o outro encontrado no livro apócrifo de Tobias, são particularmente preciosos, devido então, a toda essa enorme lacuna exorcística, em aspas ele colocou, se é que podemos assim denominar essa estranha ausência de exorcismos no Antigo Testamento, parece-nos apropriado, nos determos um pouco mais nestas poucas passagens bíblicas que tratam o assunto, aí ele vai analisar o que, exorcismo o espírito maligno que atormenta a Saúl, olha que interessante, olha, ele gosta também de usar aqui os termos hebraicos também, certo, Tobias e a sua iniciação no conhecimento exorcístico, é interessante que, são obras desconhecidas do povo evangélico, que não costuma ler livro apócrifo, mas ele traz exorcismo relatado por esse livro apócrifo de Tobias, o livro que está lá na Bíblia Católica, o que mais? Tobias o exorcista, aí ele vai falar sobre exorcismos nos manuscritos do Mar Morto, olha que interessante, muitas notas de rodapé, está vendo? A descoberta dos manuscritos do Mar Morto, escritos aproximadamente entre 200 a.C. e o ano 70 d.C., já foi definida pelo biblista e arqueólogo William Albright, como o acontecimento bíblico-arqueológico mais importante dos tempos modernos, sem dúvida alguma Albright estava certa ao fazer tal afirmação, e para o nosso estudo em particular, tais manuscritos adquirem uma relevância ainda maior, pois ao tratarem das crenças e práticas provenientes de uma seita judaica, que foi contemporânea de Jesus, os chamados essênios, nos fornecem vários textos que tratam da demologia, e mais particularmente de relatos de exorcismos, sendo assim, não podendo ignorar o conteúdo de tais manuscritos, vejamos alguns relatos de exorcismos narrados no mesmo, aqui, Abraão, o patriarca e exorcista, olha, estão nos escritos de 16 anos, Abraão era um exorcista, expulsava demônio, olha, Abraão, o patriarca e exorcista, olha que interessante, gente, então ele cita aqui um trecho aqui do manuscrito do Mar Morto, diz o seguinte, nessa obra do patriarca Abraão, diz assim, entre os manuscritos de Curã encontramos o relato do Gênesis apócrifo, no qual Abraão é descrito como alguém dotado de poderes terapêuticos, e como um exorcista, a seguir transcreveremos o trecho que descreve Abraão nestes dois papéis, então ele transcreveu aqui o que estava lá no manuscrito do Mar Morto, olha só o que diz, essa noite lhe enviou Deus Altíssimo ao rei do Egito um espírito castigador, para afringir a ele e a todos os membros da sua casa, um espírito maligno que o afringia a ele e a todos os membros da sua casa, e não pôde aproximar-se dela, de Sara, nem menos ainda ter relações sexuais com ela, apesar de estar com ela os dois anos, ao final de dois anos se agravaram e intensificaram os castigos e as pragas contra ele, e contra todos os membros de sua casa, e mandou chamar todos os sábios do Egito e todos os magros, junto com todos os curandeiros do Egito, para ver se podiam curá-lo daquela praga, a ele e aos membros da sua casa, porém todos os curandeiros e magros e todos os sábios não puderam levantar-se para curá-lo, porque o espírito os atacou a todos e fugiram, então, aí tem um nome aqui, estranho aqui, ele veio a mim e me pediu que fosse e rezasse pelo rei, um sacerdote talvez, e impusesse minhas mãos sobre ele para que ele viesse, porque me havia visto em um sonho, porém Ló lhe disse, Abraão, tio, não pode rezar pelo rei, enquanto Sara, sua mulher, está com ele, vai agora e diz ao rei que rei envia sua mulher e seu próprio marido, e ele rezará por ele e viverá. O nome aqui, bem diferente aqui, disse ao rei do Egito, e devolvam, pois, te rogo Sara, Abraão, seu marido, e esta praga e o espírito de Maros porulentos deixarão de afringir-te. Agora reza por mim, o rei do Egito, e por minha casa, para que seja expulso de nós esse espírito maligno. Eu, Abraão, rezei, ele usa aqui o termo rezar, porque possivelmente essa obra aqui tenha sido feita, a tradução tenha sido feita por português, a fonte que ele deve ter encontrado, deve ter sido feita por algum católico. Rezei por e impus minhas mãos sobre a sua cabeça, a praga foi removida dele, foi expulso dele o espírito maligno e viveu. Interessante, né? Então ele traz aqui um relato de um espírito escênico, falando aqui de Abraão, exorcisando, expulsando o demônio do faraó. Daniel, sábio exorcista, salmos de exorcismos apócrifos. Caramba! A literatura apócrifa é muito rica, gente. Então, a gente fica sabendo um pouco mais sobre essas questões, essas curiosidades históricas da literatura apócrifa, bíblica, o manual de demonologia, uma pegada, uma vertente acadêmica. Diz pra mim, se você conhece essa obra, diz pra mim, se está no seu radar. Nós vamos abrir aí da editora Fonte Editorial. Deus abençoe e até a próxima!